Jared para a cobrança ou... No estádio dos coqueiros, o Petro de Luanda entrou de forma arrogante. Aos 16 minutos, na sequência deste livro de Jared, Langanga sacudiu com os punhos. A resposta dos homens vindos das terras de diamante quase seria fatal. Aqui, Tocarneiro e Adi Afonso, ainda com as cabeças no carne da Côte d'Ivoire, por pouco permitiam que da banda abatesse Hugo Marques. Jared, um dos elementos mais inconformados do conjunto petrolífero, voltou a levar desconforto a Langanga, que neste lance quase era traído pelo seu companheiro. Na segunda parte, o golo diamantífero esteve à vista, quando tinha sido jogado os 68 minutos, fruto deste cabeceamento que foi a travessão, deixando Hugo Marques completamente batido. A baliza de Langanga era um bastião impenetrável. O Petro de Luanda, por mais que quisesse, não conseguia chegar perto com o perigo. Este remate de Vanilson era a prova do desespero dos homens de Alexandre Santos. A seguir, Gibley combinou com o Anderson, entretanto o este, quando tentava fugir, foi travado por Vitoriano. Perto do lance, o juiz do encontro assinalou falta e mostrou segundo amarelo ao jogador Lunda, que teve de tomar banho mais cedo. A jogar com o mais um, o Petro apertou, Carlinhos cruzou e Thiago Azulão cabeceou ao lado. Passaram-se cinco minutos, Carlinhos, outra vez em ação e sob pressão, conseguiu assistir Vanilson, que atirou as malhas da baliza de Langanga. Parece que as duas equipas tinham preparado as últimas pilhas para bem perto dos 90 minutos. Neste lance, de cabeça, era a equipa de Roque Sapir que quase abria o ativo no estádio dos cocairos. Entretanto, a resposta do conjunto do catetão não tardou. Carlinhos, muito endiabrado na partida, serviu Vanilson, que nas alturas cabeceou a trave de Langanga. O perigo voltou a rondeira a baliza diamantífera. Entretanto, dessa vez, foi o Luiz Tate que tirou a bola em cima da linha de golo. Aos 90 mais três, houve polêmica no estádio dos cocairos. De forma perfeita, amanhã o serviu Alexandre, que cabeceou para o fundo das redes de Hugo Marques. No intento, o árbitro encurtou os festejos Lunda por fora de jogo. Roque Sapir, como era de esperar, inconformou-se e a análise da equipa da TPA, escalada para o confronto, era clara. Internou caldo em Alça. Não há fora de jogo. Internou caldo. É um golo bem marcado por Alça. As desculpas, mas não acho que não se justifique aquilo que foi provavelmente o jogo. Respeito ao Petro, aquilo que o Petro jogou, não me interessa. O que me interessa é que a minha equipa esteve à altura do jogo. Nosso objetivo era conquistar os três pontos. Mas, por favor, é constantemente a mesma coisa. Querem que eu faça o quê? Diga-me, querem que eu faça o quê? Praticamente, tecnicamente, vou dizer o quê? Querem que eu justifique o quê? O jogo. Jogamos bem, chegamos lá. E eu acredito que terá sido o golo. E vocês têm a imagem. É difícil, muita, pouca qualidade de jogo praticada. Tentámos, acho eu, aquilo que conseguimos. Uma capacidade estratégica. E aí, há que dar os parabéns ao adversário, porque anulou-nos muito mais a capacidade de jogar do que propriamente os outros anteriores. Com este resultado, o Petro de Luanda, com menos dois jogos, é segundo classificado com 21 pontos, enquanto o Sagrado Espremsa continua em quarto, entretanto com 18 pontos.